Fronteiras geopolíticas como fronteiras biológicas, eu quis trazer esse trabalho aqui em que eu coloco aqui então as populações e os grupos genéticos e o meu parâmetro para que eu olhe e entenda os meus dados aqui são os tipos vegetacionais, os biomas. Porque os biomas, eles me trazem informações ecológicas muito importantes de composição, da vegetação, de clima, de hipóteses biogeográficas que me ajudem a explicar o que eu estou vendo aqui. Então, o que eu ia adiantar, por exemplo, se eu tivesse pegado esse mapinha aqui e tivesse colocado os estados brasileiros aqui? Eu simplesmente ia olhar a distribuição dos meus dados genéticos e cada um desses gráficos aqui que você está vendo são grupos genéticos, tá? Cada cor representa uma constituição genética. Então, eu ia olhar essa constituição genética específica de cada uma dessas populações circunscrita aqui por estados brasileiros. Isso não ia me falar nada, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que ficar ligado com isso até na representação do seu trabalho. Eu falo porque eu já fiz isso, tá? Inclusive, eu tenho, na minha tese eu fiz isso pra facilitar pras pessoas entenderem onde estavam distribuídos os dados. Mas eu fiz uma partezinha aqui, eu fiz um mapa do Brasil, coloquei lá. E depois, no decorrer da tese, eu fiz assim, sem colocar os estados brasileiros. Porque aí eu já entendi que as pessoas conseguiram se nortear. Porque eu olho aqui, eu sei onde ocorrem todas as minhas amostragens. Mas a pessoa que está lendo o meu trabalho, não necessariamente. Só que também tem outra coisa, gente. Quando você submete o seu trabalho, quando você põe o seu trabalho pro mundo, isso daí é pra qualquer ser vivente ler, entender e socializar com os seus achados. Então, não pense que é só o pessoal aqui do Brasil que vai olhar. O pessoal da América Latina, o mundo inteiro vai olhar o seu trabalho. Então, não faz sentido você ficar discutindo as coisas do ponto de vista de divisão de estado. Ah! E aí Tchau.